Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um Nerd aos 40, o Nerd 4.0. Sejam bem-vindos neste canal que eu sei que é visto apenas por meus amigos, por meus alunos e de vez em quando aparece alguém aqui, não é? Esse canal aqui é um canal abandonado, ninguém tá nem aí. Esse canal aqui é um canal onde eu uso pra compartilhar minhas ideias e minha coleção e meus assuntinhos com minha comunidade de amigos. Se um dia as pessoas resolverem entrar nele e crescer com essa comunidade, assim como muitos já fizeram, né? Afinal, hoje a gente já tá com mais de 600 inscritos e está ótimo. Hoje eu tenho um assunto um pouco diferente pra falar com vocês. Eu não vou falar de nenhum quadrinho, não vou falar de nenhum boneco, não vou falar de nenhum filme e de nenhuma série. Eu quero falar uma coisa que é um desabafo. Eu tenho reparado umas coisas que aconteceram. Não gosto muito de entrar em assuntos de política, até porque, como eu sou professor de geografia, eu prefiro receber para instruir pessoas de forma política e debater isso de forma séria. Então, eu acho que a internet, ninguém aqui vai ganhar nada com isso, muito menos eu, muito menos vocês. Mas esse ponto eu quero entrar e me aprofundar, porque eu fico, de certa forma, revoltado. Seguinte, todo mundo aí sabe dos problemas que nossos colecionadores temos com importação há anos, principalmente com as taxações. E sabemos que desde o ano passado o cerco ficou apertado, porque o governo, não vendo mais de onde vai tirar dinheiro para inúmeros gastos, principalmente os bolsas, sei lá o quê, que prometeram, se viram uma oportunidade enorme de conseguir dinheiro taxando as importações que vêm para o Brasil. E aquelas pessoas que pegavam as coisas no Shopee, no AliExpress, na Shen, entre outros sites, acabaram levando tinta com isso aí, certo? E novas regras de importação, para que as encomendas sejam mais descritivas e tudo mais e tal, fez com que tudo acabasse sendo taxado de forma que muitas vezes você paga para o produto final aqui no Brasil em suas mãos entre 100% e 100% a mais do que o preço que você pagou de varejo e de transporte de lá de onde veio, seja do Japão, da China, dos Estados Unidos, da Europa. E isso foi muito ruim para nós, porque por mais que você trabalhe, por mais que você ganhe um pouco melhor, a economia do Brasil é uma economia que enfrenta muitas dificuldades. A gente é um país emergente, mas que, de certa forma, a gente tem muito ainda da economia do subdesenvolvido e isso faz com que as compras do mês, paga a prestação de casa, paga a prestação de carro, que é uma coisa comum entre brasileiros, que já come boa parte do salário juntando com compras de supermercado. Você ainda tem que pagar gasolina da sua moto, do seu carro. Ah, eu não tenho carro e moto, mas paga de Uber, de ônibus, o que não fica barato também, já são fatias do seu salário que já são amplamente cortadas, além do fato de que você ainda quer ter um dinheiro para poder ir ali no shopping, tomar um sorvete, de vez em quando comer um apete, comer um hambúrguer. A verdade é que nem todos nós brasileiros temos sobra no salário para poder fazer isso todo final de semana. Eu mesmo, a gente controla muito aqui para a gente fazer umas coisas dessas, tipo, uma vez por mês, pelo menos, quando você está um pouquinho mais tranquilo, talvez duas vezes por mês, mas nunca, assim, uma coisa que dá para fazer todo dia. Igual, por exemplo, ontem eu pedi uma pizza, foi R$64,00, imagina, R$64,00, isso fora as bebidas, né? Você vai ali no McDonald's, às vezes fica R$80,00, dois sanduíches, e você vai na sorveteria, sorvete está caro para caramba. Então, tudo para o brasileiro é caro, ainda mais com essas guerras que estão rolando aí, o impedimento de grãos, né? O petróleo está chegando aqui com maior dificuldade por causa que o petróleo que a Petrobras produz, ele não é suficiente para as demandas do Brasil. Ah, aquela coisa que eu falei de grãos, o Brasil produz grãos, mas ele não produz o suficiente para abastecer a indústria de produtos que vão para as partilhas. Então, nós temos inúmeros problemas econômicos, mas aí está o problema que eu quero chegar. Com todas essas dificuldades, nós começamos a encontrar alguns vendedores do AliExpress que começaram a entender a situação dos brasileiros e facilitar, não só para nós, mas também para eles, claro, venderem mais, e começaram a fazer um esquema de, quando você comprou um produto, em vez dele cobrar o valor dele inteiro, ele reparte esse valor, você paga de duas vezes, por fora ou pelo PayPal, ou um outro sistema de pagamento internacional, ou você pega lá na plataforma mesmo e ele te vende separado. Por exemplo, o caso, acho que maior de todos, é o anúncio de uma loja McFarney lá, não sei se essa loja é oficial, eu achava que era, mas tem gente que fala que não era, que é um vendedor que coloca esse nome e tal, mas enfim, o vendedor, ele até coloca a bandeira do Brasil no anúncio lá e ele vende. A moto espacial, ela veio numa casa separada e o boneco e acessórios vêm em outro. Quando ele divide, é o valor de um e do outro, o valor do imposto é cobrado de uma forma muito menor em cada anúncio. Se você juntar os dois anúncios, você chega a pagar o quê? Uns 50 reais de imposto, 50, 60 reais. Agora, se você coloca o preço da moto inteira, com o boneco e tudo, e mandar tudo junto, e cobrar o valor cheio, o valor, ele pode subir até 100% mais. Em vez de 400 reais, você vai pagar 840, 860. Depende da alta do dólar também. Ainda tem isso. E isso é muito triste, por causa que alguns brasileiros não estão sabendo aproveitar essa oportunidade. Eu já reparei que alguns packs de Marvel Legends, alguns vendedores estão fazendo a mesma coisa. O pack vem dois bonecos, e o cara oferece para você mandar, você compra, ele coloca no anúncio, sabe igual quando você pode comprar uma coisa que pode ser azul, vermelho, amarelo? Pois é, ele coloca as duas opções, boneco A, boneco B, ou boneco com os dois juntos. Aí você compra o A, e depois você vai lá e compra o B. Você pode ver que a taxação, a plataforma já calcula diferente o valor de cada um separado, e o valor cheio deles, com os dois juntos. E muitos brasileiros estão sendo beneficiados com esse tipo de jogada dos chineses, os chineses são espertos, eles querem vender. E isso facilitou bastante para mim, para eu comprar algumas coisas, até alguns amigos meus que estão aproveitando. Só que o problema do brasileiro é o brasileiro. porque, veja bem, existem colecionadores que, sinceramente, eu não vejo outro nome para chamá-los do que idiotas, imbecis, que estão comprando Ah, eu quero só um boneco. Sendo que o vendedor, ele coloca na descrição que ele vende apenas se você comprar um e o outro. Que isso é uma coisa que ele está fazendo para facilitar para os brasileiros na hora da taxação. E, às vezes, o parque Marvel Legends de R$380,00, se você comprasse os dois juntos, sairia por R$700,00, R$800,00. Dependendo do que for R$400,00 e pouco, fica até R$900,00. Mas o cara, não, eu quero só um. Mesmo ele lendo as instruções, ah, vou comprar um, vamos ver o que que dá. Aí o cara vai, cancela, aí o cara vai, fica negativando o chinês. Tem gente que compra só um e o chinês não quer enviar, porque quem envia os dois aí briga com o chinês. Gente, acorda! Acorda! O cara está ajudando e você está atrapalhando. cara, brasileiro, tem colecionador brasileiro que é muito burro. Você está vindo o cara ajudar lá e tal, tal, e não faz. Ah, mas tem, eu estou ouvindo falar que tem um tanto de coisa que não está chegando. Isso aí é outra coisa. Ah, mas eu não confio no chinês e tal. Então, beleza, vai lá, compra na mão do cara que está vendendo lá no Mercado Livre, no OLX, igual a Moto do Lobo. Eu comprei três. Cada uma saiu por pouco mais de R$ 400. Teve uma que ficou até R$ 390 e pouco. Que eu peguei um dia de promoção lá e o preço baixou. Usei os cupons aí, os cupons mágicos aí e ela ficou mais barata. E eu estou vendo aí, no Mercado Livre, os caras estão vendendo de R$ 1.200, R$ 1.100, R$ 950. O Zayat, que está fazendo um preço melhor, está vendendo um aí de R$ 750. Então, compra na mão desses caras. Se você não tem confiança, se é a opção sua não querer comprar porque você ouviu falar que a compra de umas pessoas não está chegando, então, beleza, larga o negócio para lá. Mas não vai lá atrapalhar o esquema do chinês e fazer eles passarem raiva para estragar o esquema daqueles que estão importando dessa forma e está chegando tudo. Beleza para os caras, velho. Não faz isso. Nossa, mas como que é difícil? Se o cara está falando que é para comprar um e depois comprar o outro, o mesmo está fazendo às vezes, tira da embalagem, manda os acessórios de um jeito e manda o boneco em outro. Ah, mas e se uma das compras não chegar? Cara, se não chegar, aí o cara vai ver lá pelo rastreio do correio, aí é outro problema. Aí o problema já não é mais com ele e nem com você. você é ressarcido, pode mandar outro. E assim, desculpa gente, eu estou vendo aí que uns amigos direto meu estão falando assim, ah, que eu estou sabendo de um monte de casos que as encomendas estão sendo barradas e tal, e tal, e tal. Olha, desculpa, mas eu importei, uns amigos meus que estão importando, todo mundo que a encomenda veio no esquema remessa conforme, que veio a descrição bonitinho, que você já pagou imposto na plataforma, todo mundo chegou a encomenda, inclusive chegou rápido. A última que eu peguei esses dias mesmo, o China postou na terça-feira e chegou aqui em casa na quinta-feira da outra semana. A outra encomenda foi postada na mesma terça-feira de um outro China, chegou na segunda-feira da semana seguinte. Ou seja, as coisas, depois de postada, elas não estão chegando, não estão demorando nem 15 dias. Ah, mas teve um caso, não sei o que. Olha, eu não sei. Eu só sei que comigo e todos os amigos meus que estão comprando com aqueles vendedores que a gente sabe que sabe fazer remessa conforme, esses estão chegando. Agora, se você comprou com um vendedor que ninguém conhece, pode ter até recomendações boas lá de várias pessoas de outros cantos do planeta, mas se for um vendedor que talvez é a primeira vez que está mandando para o Brasil, você não está acostumado a mandar para o Brasil, se você não sabe se ele fez a descrição de remessa conforme direitinho, então, você não sabe se o problema é ele ou se é a receita, porque os vendedores que sabem fazer a remessa conforme e já cobram imposto comigo e com as pessoas que eu conheço daqui da minha região, Contag, Belo Horizonte, até ali de Curveiro, o dessas pessoas está chegando, inclusive está chegando em tempo recorde, na hora que vê lá que está tudo nos conformes, está passando liso, já foi pago imposto, tudo mais e tal, só uma encomenda que veio para o mundo da China, que é o Supermobile, que o China ele não cobrou, a plataforma dele lá no esquema dele não estava cobrando, aí veio, apareceu o boleto lá para mim, eu paguei lá o imposto lá, aí depois de pagar o imposto lá, liberaram a encomenda e chegou liso para mim, certo? Inclusive, meus amigos que gostam de importar da Big Bad Toys, agora a Big Bad Toys ela está fazendo a remessa conforme está colocando a descrição direitinho aqui para o Brasil, tudo, pagando imposto, claro, tudo que está vindo com a descrição de remessa conforme correta, está chegando. Bom, a notícia que eu tenho e das pessoas que eu vejo importando e que me relatam e experiências minhas está assim. E esse esquema do cara dividir o preço, isso aí é uma mão na roda, porque imagina, você está pagando aí, a gente está pagando em média de R$300 a R$400 de Marvel Legends aqui no Brasil, na Amazon. um pack duplo da Razo de Marvel Legends está saindo de lançamento na Amazon entre R$450 e R$500 ou R$550. Se você pegar no vendedor lá que envia separado, a gente já fez os cálculos aqui, tem uns que vão ficar R$390, tem uns que vão ficar R$410, os dois juntos, se somar os dois. Então, gente, vai ficar mais barato. E se você pegar com preço cheio lá, o negócio vai lá para R$400. agora, tem vendedor que não está se submetendo a isso, né? Então, aí é tudo conversado, mas os que estão fazendo, estão ajudando. Então, fica aqui o meu desabafo, né? Depois de todas as explicações aqui, fica aí. Se você não for ajudar, não atrapalhe. E larga com esse negócio de ser burro, sei lá, que está falando que o cara envia sim, ele vai enviar sim e para de ficar querendo comprar um só, sendo que ele explica que ele está facilitando, vendendo em link separado para você pagar menos imposto e para de assistir com o cara. Larga de ser chato, cara. É assim que acaba com a fama do brasileiro lá fora. E é por isso que muitas vezes as nossas portas se fecham. por isso que já tem loja lá do Alexpress que não vende mais no Brasil, tem loja lá dos Estados Unidos que não vende mais no Brasil, tem loja europeia que não vende mais no Brasil, tem loja japonesa que não vende mais no Brasil e olha que eu estou falando de vários segmentos, tá? Nem seja só no lance de Action Figures não, mas que Action Films está com um monte de casa assim, está um absurdo. eu já entrei em anúncio que o cara lá não vende para brasileiro, papapá, 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 e isso é um problema que a gente já tem antigo de vendedor brasileiro, idiota, porque se você lembra da época boa que a gente comprava do Ebay, lá no Ebay já tinha muito vendedor que já tinha parado de vender para o Brasil exatamente por causa dos imbecis. E agora isso está passando para as lojas atuais que são esses importadores chineses. Ok? Está aqui meu desabafo, espero que... estou vendo aqui que vai dar 20 minutos, já tem 19 minutos, espero não ter falado muito, mas eu quis ser um pouco didático, explicar um pouquinho e dar meu desabafo para esses caras aí. Então, gente, comenta aí o que vocês acham desses imbecis aí que estão estragando os esquemas dos vendedores que querem ajudar no AliExpress, né, Express é sua revolta aí também, e agora eu só despeço quem quer vir me dar aula de governo no X e Y aqui falando que a importação é assim, que, por favor, me desculpa, cara, eu não... a menos que você também seja professor, que você esteja no Estúdio do Azul, é melhor a gente não comecer esse papo, não, porque a maioria das pessoas que eu converso sobre isso, na verdade, não sabem nada de verdade, tá, desculpa aí. Então é isso aí, cara, abraço, tchau, fico desabafo, vídeo diferente na área e se você não gostou, não curta, se você também não gostou, não compartilha, é seu, mas o meu desabafo está aí, tá. Tchau. Obrigado.